Cada vez que eu só levanto atrás Regina mais atrevida que sai sem avisar nada Que só vem de madrugada, meus sonhos de ilusão O meu sufro pensamento vai sem rumo e estrada fora De recente chegar a hora, num palpite quase certo Meu rei chove com deserto, sem o achego Da morena que só vive em meu poema Não disfarce a solidão Que só vive em meu poema Não disfarce a solidão E assim vai passando o tempo com seus segredos Eu no vazio dos meus pedrego de espera a sorte Logo chegar Pois dentro de cada mate uma espera longa Na boca o gosto daquela boca e no rosto branco Pra consolar O mato tem que ser com eva-buena pra matar a saudade dessas gêmeas Cada vez que eu só levanto atrás Eu consigo uma ansiedade E o macho não de a saudade é o ponto da minha vida Que se não mais atrevida que sai sem avisar nada Que só vem de madrugada, nesses sonhos de ilusão O meu sufro pensamento vai sem rumo e estrada fora De recente chegar a hora, num palpite quase certo Meu rancho ficou deserto sem o achego Da morena que só vive em meu poema Não disfarce a solidão Que só vive em meu poema Não disfarce a solidão E assim vai passando o tempo com seus segredos E no vazio dos meus pedrego de espera a sorte Logo chegar Pois dentro de cada mate uma espera longa Na boca o gosto daquela boca e no rosto branco Pra consolar E assim vai passando o tempo com seus segredos Eu não bati dos meus pedrego de espera a sorte e vamos chegar Pois dentro de cada mate uma espera longa Na boca o gosto daquela boca e no rosto branco Pra consolar Pois dentro de cada mate uma espera longa Na boca o gosto daquela boca e no rosto branco Pra consolar Obrigado!